Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar falando aqui, pessoal, sobre a seguinte questão. É necessário separar o canaro macho da fêmea, separar o casal durante a reprodução? Pessoal, mas antes de nós falarmos sobre esse assunto, eu quero que primeiramente agradecer a todos vocês que é parceiro aqui do canal. Você que comenta os meus vídeos, você que deixa o like, você que é inscrito, você que comenta, você que compartilha nas redes sociais. Meu muito obrigado! E você que está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever. Clica em se inscrever e clica também no sininho. Assim, todas as vezes que eu trazer conteúdo novo como esse aqui para o canal, você vai ser notificado. Beleza? O meu nome é Valdecir e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal CF Criadores de Canários do Brasil. Pessoal, já iniciando o nosso vídeo, pessoal, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, porque muitas pessoas têm me questionado, tá, no particular, né, pessoas me perguntando e falando sobre problemas que enfrentou ao fazer esse manejo, ao pessoal tirar o canário macho do casal. Pessoal, uma coisa nós temos que entender, que o canário macho, ele tem a sua colaboração muito grande no que se diz a reprodução dos canários, tá? O canário, ele trata da fêmea no ninho e quando os filhotes nascem, ele ajuda a tratar dos filhotes, beleza? E isso faz com que também os filhotes ali, pessoal, cresçam mais saudáveis, né? Porque dois tratando é muito melhor do que um. Imagina aí uma ninhada de cinco filhotes ou de quatro filhotes e a mãe tendo que tratar sozinha, tá? Então, o canário macho, eu quero que vocês entendam, ainda mais quem está iniciando a canaricultura. O canário macho, a sua permanência com o casal é de suma importância. Pessoal, há alguns manejos que a gente faz com que faz com que a gente tenha que tirar o canário macho. Só que a gente só tem que fazer isso, pessoal, quando você tem um propósito. E esse propósito tem que ser maior, tem que justificar essa tirada do canário da gaiola, beleza? E deixar o canário sozinho. Um desses manejos é a poligamia, né? Onde a gente usa um canário para duas canárias fêmeas, beleza? A gente costuma fazer isso em últimos casos, quando o canário é um canário de genética boa, é um canário de alta performance e você quer aproveitar esse canário. Então, a gente faz isso. Mas quem faz a poligamia tem que saber o que está fazendo e fazer com o objetivo, tá? Eu não indico, pessoal, quem está iniciando na canaricultura fazer a poligamia. Porque a poligamia, pessoal, ela não é simplesmente colocar dois ninhos, duas canárias e um canário, tá? Não é por aí, pessoal. Tem umas dicas, né, como fazer, né? Se você não saber fazer, as duas canárias botam no mesmo ninho e daí, como dizia minha mãe, vira aquele cambalaço. Aí você perde a reprodução das duas, beleza? Então, pessoal, poligamia não é indicado para quem está iniciando na canaricultura. Espero você ter um pouquinho mais de experiência para você ter, tá? Eu, particularmente, ainda não faço poligamia porque ainda não vi necessidade, tá? Eu não vi necessidade. Sempre eu formo os meus casais e, pessoal, não há necessidade de estar pegando um canário macho e colocando com duas fêmeas. Mas, como eu disse, há casos em que justifica a tirada do canário macho do casal e deixar o fêmea sozinho. Uma outra coisa que faz com que justifique, pessoal, é quando você vai usar esse canário para participar da exposição. Quem usa, né, quem já filma um tempo, ele tira, separa para usar esse canário, preparar ele para usar ele na exposição. Pessoal, tirando isso aí, eu não vejo, pessoal, finalidade de separar um macho somente para cantar. Pessoal, pelo amor de Deus, hein? Não faça isso, tá? Cada época da canaricultura tem uma época. E a época de reprodução é reprodução, tá? Depois da reprodução, os canários vão estar cantando. Eu aqui, eu tenho dois canários lá fora que estão cantando lá, que eu deixei para canto. Para mim, apreciar o canto deles, tá? E os que estão chocando, eu não faço questão de estar querendo que eles cantem ou separar os casais. Então, pessoal, marco uma coisa. Não façam isso. Não acham que um canário, que a fêmea não tem necessidade do canário macho. Há fêmeas que, por natureza, são ruins de tratar dos filhotes. E o macho, ele acaba ajudando, tá? Então, o macho, ele ajuda muito a fêmea, tá? Ah, nesse caso aí, o macho, ele vai estar tratando dos filhotes. Eu tenho um canário aqui, que ele trata até da fêmea no ninho. E a maioria dos canários é assim. A fêmea está chocando, ela não pode ficar saindo toda hora para comer. O canário come, ele vai tratar dela no ninho. Ah, é uma régua? Não, tá? É, normalmente faz isso aí, tá? Há casais diferentes, né? Mas, normalmente, o canário macho trata da canária no ninho. E, depois, que o filhote nasce, ele trata também, beleza? Então, pessoal, só trazendo esse vídeo rápido aí para vocês, tá? Não é indicado você tirar o macho, tá? Que é o canário macho do casal, tá? Há alguns manejos, pessoal, que a gente faz, mas corre o risco. Outro manejo também, que não é indicado e a gente corre o risco, é o cruzamento com sanguíneo. A gente só faz, em último caso, quando você quer firmar uma raça. Você também tem um canário de raça, né? E você quer melhorar a genética dele, então você faz esse cruzamento com sanguíneo. Mas, sabendo, sabendo que em cruzamentos com sanguíneos, se um canário, ele tem uma certa deficiência ou uma doença, vamos supor, cardíaca ou do seu organismo, que a gente não consegue ver, no cruzamento com sanguíneo, ele vai dobrar a chance desse canário ter mais ainda, reforçar esse problema maior aí. Então, são alguns cruzamentos e manejo que a gente pode fazer, mas tem que saber do risco que está correndo e o que a gente quer, tá bom? Espero ter sido claro aqui no vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado também da nova abertura do canal aí que eu fiz hoje, tá? Obrigado por tudo, obrigado a todos vocês, tá? E peço sempre a vocês que ajudem o canal a crescer, tá bom? Para que nós venhamos a fingir mais pessoas, tá bom? O canal está com 13 mil e poucos, 13 mil e 500 inscritos, e eu tenho certeza que vai estar crescendo cada vez mais aí, beleza? Um forte abraço a todos vocês, fica com Deus, e se Deus quiser, em breve nós vamos estar trazendo o meu próximo vídeo para vocês. Fica com Deus, em nome de Jesus. Fica com Deus, em nome de Jesus.